Olá galera, aqui é o Gustavo Games, vamos pro vídeo, inscreva-se no meu canal, deixe o like, ative o sininho e vamos ver no vídeo O canal não se vai ligar, tá na descrição, então, vamos começar o cachorro, se vocês quiserem o cachorro, ative o sininho Então então Começamos isso aqui ó, nós vamos batendo aqui, começar o que eu fiz o game rapaziada Conquete, deixa eu ver Olha, eu e ele, sabe qual a novidade que aconteceu Então Caiu e ele, sabe qual a novidade que aconteceu Não é tão rapaziada Conseiro apesar de o que é esse que eu nunca vi ganhei um quinto gol ah que legal moeda cavaleiro flash e ativo sem governar no vídeo rapazada aqui ó pra viola bom então rapazada deixa o like então isso aqui também é ou então deixa eu botar o grandão grandão aqui isso aqui então é rapazada então o dinheiro é tô sentando tô sentando deixa eu ver que é bom deixa eu ver aqui acabou e é uma grande rapaziada não é é é impossível acessar é é é não é 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 então é 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 o é e aí está bem só box e aí O nome Tá, acho que é um nome Muito bonitão Não sabe o game vlog Um dasco sem nome Show Tá Se tá olhando, bota lá Nada, é vídeo bom Tá ganhando, né, Dário Rapaz, ela continua Não sabe o que eu não tenho Leva pra uma, rapazada Que lenda de boa, rapazada Embalada, que lenda de boa Olha mais um aqui Deixa a batalha comigo, rapaz E aí Minha então Só não tá melhor que eu Minha então Só não tá melhor que eu Minha então Só não tá melhor que eu Minha então Minha também Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar com fogo doei meu cão, mas ela me fez de bobo vamos dar um arrume dele se não querer rapaziada, tá bem leve, legal eu adorei, sabe qual a novidade que ia acontecer vamos então, duas gemas papas a gigante rapaziada bom, ele mostrou o capaço, tem flash aqui melhor que eu, minha está bem, só não está melhor que eu sabe qual a novidade que ia acontecer olha lá, saindo do baile, toda mijada, capotada rapaziada, amanhã vai ter outro vídeo rapaziada deixa o like pro então, inscreva no meu canal, ative o sininho e eu vou te chamar no canal dos amigos que estão na descrição então valeu então rapaziada partiu rapaziada, inscreva no canal, valeu então rapaziada ah eu vou te chamar no canal dos amigos que estão na descrição